Música Nada nasce, cresce e floresce sem o chum. A fertilidade atrelada ao meu orixá não se dá somente para as coisas que se pode ver, mas também e principalmente para aquelas que devemos sentir. Que o chum faça germinar mais sentimento, mais união, refaça elos de amor e de amizades estremecidas e fortaleça os bons sentimentos em cada um. O chum é a vida. Que possamos viver o chum em todos os nossos dias. Música 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 Música